Música Prontos pra dar uma voltinha numa das lojas mais lindas de Porto Alegre Nós estamos aqui com o Wagner na Divino Design Vamos dar uma voltinha por aqui, não é, Wagner? Pra ver as novidades e a gente vai mostrar muita coisa que chegou de Minas Bastante novidade, pessoal Esse aqui já é um, não é? Esse é um dos que chegaram novos pra nós E essa é uma grande característica da Divino, não é? Os móveis de Minas que foi onde começou a história, não é? É, tá no DNA da Divino Design já, os móveis rústicos de Minas, né? E chegou móveis lindos, maravilhosos, que acho que o pessoal tem que vir conferir Que dão, ó, aquele acolhimento na casa Bom, e a gente vai aproveitar enquanto a gente vem vindo rolando as coisas, não é? Não, porque são essas bengalas aqui, Wagner Maravilhosas, não é? E é difícil da gente encontrar bengalas bacanas, seja pra decoração ou até curso, não é? Claro Não, olhem isso aqui, gente Traz, assim, toda uma coisa meio áfrica, né? Até com os puffs também, inspirando também Tem tudo a ver Aqui na Divina a gente encontra tanto móveis rústicos como esses de Minas Como uma decoração, assim, de alto cabrão, não é? Também trabalhamos com a linha mais contemporânea também E a única coisa bonitinha isso aqui, né? Esses aqui são puffzinhos e eles podem servir de apoio também, não é? E eles são baús também, né? Ai, que legal! Dá pra guardar revista, esconder os contornos, as mantinhas Agora pra inverno que é super... Tem apelo, né? Tem super apelo, não é? Agora é que, Carmen, só pra gente mostrar esse móvel Olha o que é esse móvel Esse móvel foi muito pedido e a gente vendeu inúmeros em cima de uma peça que nós tínhamos na loja E no fim a da loja foi vendida E agora ele voltou a atender pedidos Tá lindo E eu quero também uma imagem naquele rack ali Que é uma linha de vocês que tem uma inspiração francesa, não é? Sim Um estilo francês E que nós já mostramos no programa E que ela é linda de morrer E também ela tem um valor muito legal, né? Olha que coisa mais linda Não, os objetos de decoração são maravilhosos Olha essa suqueta Que isso aqui é? Linda, né? Paixão imediata Na hora Vamos pra lá Será que o Giovanni está nos esperando em algum lugar, Giovanni? Como elemento surpresa O maior elemento surpresa do adivino Não vai ser bom porque deu pra eu e o Wagner dar uma voltinha E daí nessas voltinhas você sabe como é que é a mulher, né? A gente vai olhando uma coisa e outra E o pessoal que está no vídeo também passeia junto com você Que está no outro lado da tela Que bacana Que bacana Que está muito em alta É um estilo italiano Então assim, a gente vai pra Itália e a gente encontra muito Pra França O interior, ali naquela região da Provence Tem muitos desses armários A ferragem com a madeira fica lindíssimo, né? Eu amo isso Então pra vocês que estão em casa Não tenham medo de arriscar Aquelas casas modernas com porcelanato Fazer essa mistura fica legal Nossa, é o que dá o aconchego pra casa Laga, uma peça dessa fica uma casa assim com classe Uma casa chique Uma casa aconchegante, né? Uma peça que ela é atemporal, né? Sim, sim Ela dura muito tempo, né? Bom, Caio, pra te ter ideia Nós fizemos uma residência no litoral E o arquiteto projetou todos os quartos Os armários do quarto são muito parecidas com esse E a gente pensou, ai, armário no quarto Vocês não têm noção Que ficou a casa, ficou maravilhosa É, muito feita Fica lindo, né, Wagner? Jantar, então assim, por exemplo Ela está aqui numa sala B-star Claro, mas poderia estar num jantar Como um lanceiro Pode, sim Então, assim, aonde jogar essa peça Vai muito da criatividade Do bom gosto da pessoa que está decorando a casa, né? Não, achei ela linda E vamos mostrar uma coisa muito legal Vamos lá Ai, esse eu sou apaixonada Pessoal, esse armário, por incrível que pareça Ele é em MDF Sério? Todo em MDF com policromia Então, quer dizer, o que é a policromia? São sete camadas de tinta, né? Por que que ele fica com esse visual? Então, assim, ele é pintado Ele é emassado E depois ele é lixado Tu jura que é madeira? Não, eu achei maravilhoso O custo-benefício dele é muito legal E a gente faz qualquer armário Qualquer cor também Qualquer cor O cliente gostou de um armário Nos traga aqui Nós conseguimos orçar e fazer Essa fábrica trabalha exclusivamente para nós Aqui no sul do Brasil Ah, mei Lindo, né? Adorei Ele é muito bacana Ele é um estilo espanhol Quem vê e lê E o Mueble Vai se identificar muito com esse armário Então, pessoal Dá para fazer marfim Dá para fazer branco Enfim O white Que está bem alto Fica lindo, né? O acabamento dele Adorei E o custo-benefício dele é uma coisa que chama muito a atenção Eu acho que fica muito para a gente poder pensar assim A madeira está em alta E como a Carmen nos realçou A mistura Tu lava uma mesa de laca Junto com uma mesa de centro com espelho É, hoje em dia não existe mais muito regra Não, não A gente faz de acordo com aquilo que é tua cara É, que a gente olhe e ache bonito, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a personalidade E também, assim Dá uma identidade Chegar dentro de casa e dizer Nossa, essa casa é minha Isso não tem preço, né? É, isso a gente pensa muito parecido Ficaram orgulhosos? Pois é Só dar uma chegadinha aqui na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Dômes Ou então na Anitta Garibaldi, número 699 Você vai ver isso E muito mais Porque a loja tem muitas coisas As lojas são lindas de morrer E deixam a casa da gente ficar de casa É, isso aí Foi o principal, né? Ah, é verdade Quer dizer mais alguma coisa? Não, mas você chegar em casa e querer ficar em casa, né? É isso aí Por isso, muito obrigada E a gente espera todo mundo aqui Tchau, 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 tchau E aí E aí